Oi! Meus queridos araricos do Brasil e do mundo! Olha o Claudinho Artesão, o anjo das orquídeas em carne e osso, diretamente de Marcelo Alagoas para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Falamos de orquídeas, trazemos dicas, compartilhando tudo para vocês. Falar em dica hoje tem mais uma ideia maravilhosa. Para todas as pessoas que são apaixonadas por orquídeas, que não tem muito espaço, o nosso Jardim Vertical. Olha que luxo! Vamos compartilhar dessa ideia. Pode compartilhar aí para os seus amigos. Não tem muito espaço para cultivar orquídeas. Ai, não dá para cultivar assim elas penduradas. Ocupam muito espaço, né? É normal. Então a gente está trazendo essa ideia. É o Jardim Vertical na parede. Só que ao invés de ser para plantas, é para orquídeas. Porque a gente dá dica de cultivo para as orquídeas. O spa, geralmente as pessoas usam as plantas assim. Mas hoje a gente vai colocar assim. A gente vai ensinar qual a melhor espécie que fica bem na parede. Geralmente, quando você tem uma parede protegida de uma varanda, de uma sacada, do prédio, do sítio, da chácara, da sua casinha mesmo. Dá para aproveitar. Olha só! Um, dois, três! Bom, gente. Aqui é a minha varanda. Eu tenho um pouco mais de espaço. E uso com alguns vasos pendurados. Que é o normal. Geralmente, quem cultiva orquídea, tem vasos pendurados por conta da ventilação. Aqui está a minha porta de entrada. Olha que graça! Então, o que foi que eu fiz? Eu revesti toda a parede. A gente colocou uma cerâmica. Por que a gente colocou a cerâmica? A gente colocou essa cerâmica na parede por conta de umidade. A cerâmica, ela tem essa facilidade de proteção. A mesma cerâmica que colocamos no piso, usamos para a parede. Na verdade, a gente preparou essa parede para o jardim vertical. Você pode também estar utilizando esses vasos de barro ou os vasos de cerâmica. Olha que graça! Geralmente, a gente vai escolher para se usar. Poderiam ser plantas, poderiam ser suculentas de sombra ou de meia sombra. Mas a gente está mostrando as orquídeas. Olha que graça! A gente optou em colocar só catileias. Por que? Porque as catileias, elas gostam de viver na sombra distante do sol. Então, a minha varanda, ela está a dois metros da claridade direta. Olha lá, claridade! A varanda é aberta. Eu, inclusive, tenho outras espécies de plantas. Mas usei toda a parede da frente da casa para criar o jardim vertical. Vertical porque está na forma vertical. A gente utilizou a parede. Gente, olha para isso! É uma ideia prática para vocês que não têm espaço. Optamos pelos vasos de barro porque justamente os vasos de barro fixados na parede, eles ocupam menos espaço. Também têm a facilidade de não estar trocando com a manutenção. Ele dura para sempre. Na verdade, o barro, ele vira cerâmica depois de cozido, né? É um trabalho artesanal. O barro, ele é moldado à mão, né? Nas olarias, nas casas de barro, de cerâmica. Diferente dessa cerâmica daqui, viu? A composição é totalmente diferente porque a cerâmica de piso, ela leva um componente químico. E o barro, não. Eu já trabalhei em olarias, sei muito bem. Eu fazia telha, fazia telha e já sofri muito na vida. Então, ele é moldado à mão no disco, vai girando no pé e vai dando o formato do vaso. Eu opto sempre em usar coisas que duram mais. A exemplo está os discos de barro. As plantas se desenvolvendo bem, está vendo? Muita gente estava me pedindo, vai crescendo. Então, a gente optou também por catileias. Aí tem outras espécies de plantas que iriam muito bem. O cataceto, na meia sombra. Então, gente, olha como a gente ocupou bem o espaço. Aqui está a porta da entrada da minha casa. E esse pequeno espaço, olha aqui quantas mais. A gente foi ocupando, dando a ideia do jardim vertical. Utilizando das paredes. Porque são as paredes que vão acomodar bastante vaso e não vão ocupar espaço. Você vai poder andar, vai poder sair, vai poder... Entendeu? E o espaço é mínimo. A gente tem os vasos pendurados, que são bonitos. Mas, para quem não tem espaço de jeito nenhum, apartamento. Vocês podem estar utilizando da parede. Então, a gente fala jardim vertical para orquídeas. Entenderam, né? Ó. Então, a gente vai dar prosseguimento ao nosso vídeo. Olha lá, gente. Que graça! Fica muito prático. Fica também muito bonito. As plantas recebem bastante claridade. Mas, ficam protegidas do sol. Entenderam, né? Essa ideia você pode fazer. Tanto pode ser feito na frente da casa. Como aqui a minha, ó. A frente, o portão. Você adentra, dois metros. Chega na porta. E a gente fez o jardim vertical para orquídeas. Agora, tem que saber escolher a espécie. Geralmente, as catileias. Os catacetos. Vai bem. Um síndio. Vai muito bem. Agora, uma planta que requer mais iluminação, já não vai dar certo. Bom, eu queria dividir aqui com vocês. É prático, fácil, barato e tem pouca manutenção. Ó. A gente fez nos dois lados. A varanda, ela tem quase oito metros de comprimento. Assim, de extensão, ó. Só de parede. Tem a porta que se divide. Mas, eu poderia estar colocando até mais. Eu não quis sobrecarregar a parede, porque eu queria também deixar de uma forma harmoniosa. De uma forma que eu me sentisse bem e que decorasse, porque eu moro aqui. Eu não queria. E é o único espaço que eu tenho. Então, a gente uniu o útil ao agradável. Vocês podem estar fazendo na casa de vocês, no cantinho de vocês, que vai funcionar. Ficaria também muito bom numa área de serviço. Apartamento é pequeno, mas aí você usa toda a parede. Fica perfeito, né? A gente vai agora adentrar a minha casa. Olha pra aqui. Então, a gente adentrando a casa, a porta, ó, né? A gente vai entrar e vai conhecer uma outra ideia. Bom, gente. Adentrando aqui a minha sala, ó. Mas, essa ideia é perfeita. É fantástica, ó. Aqui a minha sala, aonde a gente recebe as visitas. Aonde a gente passa a maior parte do tempo, ó. Então, aqui eu trabalho. Aqui a gente prepara as caixas de envios. Eu descanso também. E curto a vida, né? Aqui falo com muita gente, com os araricos. Dou dica de cultivo. Mas, pra que vocês possam entender e me conhecer um pouquinho melhor. E conhecer aonde a gente vai cultivando as plantas. Bom, adentrando a casa, o espaço é grande. A gente deixa sempre as portas muito abertas. Isso favorece tanto nas plantas que ficam lá fora, como as plantas que a gente introduziu aqui. Ó, foi criado dentro dessa sala. Essa sala é uma sala de estar. Muita gente me pediu esse vídeo já há muito tempo. E eu não achei por bem fazer. Eu digo, não. Um dia eu faço quando eu estiver com ele pronto. Então, ele tá pronto e eu quero mostrar pra vocês. Bom, aqui tem essa parede direita. A gente abriu aqui essa parede. Toda revestida, ó. Tá vendo? Com muito capricho. Obviamente, não foi feito do dia pra noite. Foi um projeto. Então, a gente criou esse jardim vertical. Não. Esse jardim suspenso. Jardim flutuante de orquídea. Olha que graça. Então, a gente usou a parede esquerda, mas você pode usar qualquer parede, porque toda sala, ela tem duas paredes, se você assim tiver espaço, ó. Então, como eu tinha esse espaço, aqui era um beco e a gente utilizou, criando, dando forma a esse jardim flutuante, ó. Tem plantas embaixo, que é pra trazer aconchego pras plantas que ficam flutuando. Flutuante porque fica, ó, eles ficam flutuando. Todos os vasos ficam flutuando naturalmente. Então, a gente resolveu padronizar também todos os vasos com vasos de cerâmica. A gente fala aqui de barro, mas é cerâmica uma vez que foi pra o forno e teve o cozimento. Bom, aqui ele é um espaço. A gente colocou a porta de vidro porque traz funcionalidade. Tem chuvas porque é aberto, tem que ser aberto com vigas de concreto pra dar segurança, né, gente? Tem que ter essa viga de concreto, vai trazer segurança. Ó, a gente vai mostrar com todos os requisitos de detalhe pra vocês que estão, querem fazer, pra vocês que amam as orquídeas. A noite, como ficou muito claro, a gente colocou essa cortina, tirou um pouco da iluminação. A noite já é escuro mesmo, mas ali a gente colocou uma iluminação artificial também, apesar de já ter muita claridade em cima. O importante é você não colocar sombrite pra não tirar a ventilação de cima. Como é que funciona esse jardim de inverno? Ah, em cima a gente deixou essas brechas, mas a gente deixou brechas muito pequenas. A gente usa essa ventilação daqui que entra, ó, chega a estar ventilada aqui, bem gostoso, olha lá as plantas balançando. Entra e passa por aqui, favorecendo os dois ambientes. Lá fora o jardim vertical, aqui dentro o jardim flutuante. Lá fora o jardim vertical pras orquídeas e aqui dentro o jardim flutuante pras orquídeas. É uma ideia maravilhosa. Vocês que gostam, não só de orquídeas, gostam de... Eita, vai flor e o cataceto luxo, um luxo na cara da riqueza. Poderia ser também suculentas, poderia ser outros tipos de plantas. Eu optei em orquídeas porque amo as orquídeas, né? Bom, a gente tem algumas catiléas, tem maxilária, tem caneludas, tem cícla, na parte que bate mais iluminação, né? A gente tem até cataceto, gente, num jardim interno. Esse jardim, ele fica dentro da sala. Olha que luxo! Ó, eu vou girar a câmera, eu tô na porta, pra que vocês possam ver que é dentro, literalmente, na sala. Uma sala bem boa, bem aconchegante, ó. Ó, então eu fiz o seguinte, eu fiz essa abertura da porta, ó. Revesti o jardim também ali. A porta é pra entrar a ventilação e sair a ventilação, o ar circular. Mas a gente tem que revestir por conta das regas. Utilizei essa mangueira, favorecendo-me ali com aquela saída d'água. Nos dias bem quente, a gente molha, tem que ter, ó, tem drenagem, a água daqui vai molhar o outro ambiente lá fora. Então a gente reutiliza a água, olha que luxo! É ou não é a cara da riqueza? Bom, o jardim, ele é muito, foi muito bem, olha que graça! Até os gatos preferem ele. A gente cria os pés, olha aqui os gatos. Eles correm pra cá, gente, porque eles sentem aqui mais fresco. É fresco, é geladinho. O vaso, ai que delícia! Fresco, meu bem, frio, é a cerâmica. Na verdade, o barro, ele dá essa condição de manter. Pode ver que os arqueólogos, quando eles começam a escavar a terra, eles encontram, eles encontram, desculpa, fósseis de pessoas, né, que falam múmias em coisas de barro. Por isso que se conserva muito, mantém a temperatura. Então, vários vasos de barro junto, isso traz um... Ai, que delícia! Eu acho que eu vou botar uma cadeira aqui pra ficar. Gente, além de trazer beleza pra quem chega, ó, Eu fiz essa porta, e aqui fiz esse painelzinho, mas a ideia é mostrar o jardim de inverno. Olha lá como ele é grande. Então, ele tem aproximadamente sete metros, sete metros e meio na sala, ó. Que graça! Toda a sala, então todo mundo que chega, que senta, fica de frente pras orquídeas. Além de trazer beleza pra casa toda, ó. Deixa eu mostrar. Nesse outro ângulo, você consegue ver. Traz beleza pra casa toda, e é mais um espaço que a gente pode aproveitar. Com uma facilidade muito grande. Ó, traz muita beleza, traz muita ventilação pra casa, traz muita sombra, e deixa o ambiente mais verde, mais bonito. Ó, a sala tá vendo? O meu quarto fica aberto também, pra favorecer no sentido ventilação. Bom, ai que luxo, na cara da riqueza. Então, a gente aqui tem a outra parte, essa aqui é uma outra porta, tá vendo? Também de vidro, bem projetada, pra não molhar. E lá em cima também, gente, olha pra isso. O espaço é um luxo. Ó, pra cá. Deixa eu aparecer, deixa eu me jogar ali dentro. Ai, eu quero aparecer. Vamos aparecendo-me aqui, graça, né? Ó, cortei o cabelo pra aparecer bem bonito no vídeo pra vocês. Ó, pra aqui, que luxo. Eu mesmo cortei, ó. Ó, então, gente, o jardim flutu... Ai, tá lindo, gente. O jardim flutu... Ai, tá vendo que ele entra sol também, ó. Mas tem uma vegetação lá em cima, que me favorece. A gente colocou essa planta, que é aquele café, um tipo de cróton da vovó. Parece um café, ó. Mas, olha pra isso, gente, que graça. Então, olha pra aqui, tá vendo? Ele ficou bem comprido. Então, ele trouxe vida. Ele trouxe beleza pra sala inteira. Olha pra isso. Muito bem protegido. Ele, além de trazer beleza e conforto, né? Pra sala da gente. É uma ideia muito prática, que vocês podem fazer. Não gasta muito. Se vocês quiserem revestir ele com cerâmica, também fica um luxo. A ideia é essa, revestir também. E aqui a gente pode trazer várias outras espécies. Porque aqui a gente fez ele totalmente aberto. A metade dele, ou seja, o centro, a gente colocou essa vegetação. Essas telhas de barro, a gente colocou pra quebrar um pouco. Mas poderia ser qualquer outra coisa. Não pode fechar totalmente. Mas a gente colocou por conta da ventilação, né? Ai, que luxo, que luxo. Gente, deixa eu ficar aqui pra ficar... Tá lindo esse cataceto. Muito bonita. Então, gente, a gente podendo trazer e compartilhar conhecimento e ideias pra vocês. Dos ideias que vocês podem utilizar. Beijos! Gente, não esquece de curtir os vídeos. Não tá inscrito no canal. Tô lhe vendo, viu, bonitinha? Ai, seu bonitinho. Pois é, tem que se inscrever pra ajudar o canal. Eu vou fazer uma série de vídeos, aula, de graça, viu? E vou começar a colocar aqui no nosso canal pra ajudar muita gente, aos novos seguidores, às pessoas que estão iniciando no cultivo. Ai, que lindo. Deixa eu mostrar o outro lá. Ai, agora! Gritou. Não. Agora sim, Cláudio. Tá um luxo. Olha pra quê? Esse outro lado. Ah, uma outra coisa. Ali, a gente fez aqueles comungós que falavam antigamente, mas na verdade são tijolinho árabe, vazado, trazendo a ventilação de um terceiro espaço, que é o de lá de trás. Isso favorece. Que luxo, né, gente? Isso tudo são dicas que a gente quer compartilhar com vocês, pra que vocês usam da melhor forma. Olha pra isso. Os cartilhas... Ali tem chambúrquia gloriosa, tá lindo. Muita chambúrquia e muitas labias. Ah, que eu amei. Não, tá lindo. Entenderam, né? Esse é o nosso jardim flutuante, feito pra trazer beleza, aconchego a um espaço de sala de estar. Que é essa nossa sala. Olha pra isso. Eu entro no jardim e saio tanto por esta porta, como pela outra porta que fica ali no começo, viu? Isso que eu mostrei pra você. E aqui é a sala. Então, a gente integrou, a gente unificou, né, trazendo essa vontade de cultivar, fomentando a gente mesmo, as orquídeas, trazendo conhecimento através dos vídeos. Ai, vai florir umas labiatas. Tá linda! Tá linda! Tá linda!